Olá, aqui é Mel, hoje nós vamos estudar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec na tradução de Evandro Noleto Bezerra. Capítulo 16 Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Preservar-se da avareza. Jesus em casa de Zaqueu. Parábola do mal rico. Parábola dos talentos. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Desigualdade das riquezas. Instruções dos espíritos. A verdadeira propriedade. Emprego da riqueza. Desprendimento dos bens terrenos. Transmissão da riqueza. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas capítulo 16, versículo 13 Então aproximou-se dele um jovem e disse Bom mestre, que devo fazer para conquistar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o jovem. Disse Jesus O moço lhe replicou Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Disse Jesus Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho porque possuía grandes averes. Jesus disse então a seus discípulos Digo-vos, em verdade, que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que a um rico entrar no reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24 Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 25 E Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25 Preservar-se da avareza Então, no meio da turba, um homem lhe disse Disse-lhes a seguir essa parábola Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente E que se entretinha a pensar consigo mesmo assim Que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde posso enterrar tudo o que vou colher? Aqui está Disse, o que farei? Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores Onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens E direi a minha alma Minha alma tens de reserva muitos bens para longos anos Repousa, come, bebe e goza Mas Deus ao mesmo tempo disse ao homem Como és insensato Esta noite mesmo te tomarão a alma Por quê? Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio E que não é rico diante de Deus Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21 Jesus em casa de Zaqueu Tendo Jesus entrado em Jericó Passava pela cidade E havia ali um homem chamado Zaqueu Chefe dos publicanos e muito rico O qual desejoso de ver Jesus Para conhecê-lo Não conseguia devido à multidão Por ser ele de estatura muito baixa Por isso correu à frente da turba E subiu a um sicômoro Para o ver já que Jesus Devia passar por ali Chegando a esse lugar Jesus dirigiu o olhar para o alto E vendo-lhe, disse-lhe Zaqueu, apressa-te em descer Porque preciso que me hospedes hoje em tua casa Zaqueu desceu imediatamente E o recebeu jubiloso Vendo isso, todos murmuravam a dizer Ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor Lhe disse Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres E se causei dano a alguém Seja no que for Indenizo-o quatro vezes mais Ao que Jesus lhe disse Esta casa recebeu hoje a salvação Porque também é este É filho de Abraão Visto que o filho do homem Veio para procurar e salvar O que estava perdido Lucas capítulo 19 Versículos 1 a 10 Parábola do mal rico Havia um homem rico Que vestia púrpura e linho E se tratava magnificamente Todos os dias Havia também Um pobre chamado Lázaro Deitado a sua porta Todo coberto de úlceras Que muito gostaria de poder saciar a fome Com as migalhas que caíam da mesa do rico Mas ninguém lhe dava E os cães vinham lamber-lhe as chagas Ora, aconteceu que esse pobre morreu E foi levado pelos anjos Para o seio de Abraão O rico também morreu E teve por sepultura o inferno Quando se achava nos tormentos Levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio E exclamando disse essas palavras Pai Abraão Tem piedade de mim E manda-me Lázaro Afim de que molhe a ponta do dedo Na água para me refrescar a língua Pois sofro horrível tormento Nessas chamas Mas Abraão lhe respondeu Meu filho Lembra-te De que recebeste em vida teus bens E de que Lázaro só teve males Por isso ele agora está na consolação E tu nos tormentos Além disso Existe para sempre um grande abismo Entre nós e vós De sorte que Os que queiram passar daqui para aí Não podem Como também ninguém pode passar Do lugar onde estás para aqui E disse o rico Eu então te suplico Pai Abraão Que mandes a casa de meu pai Onde tenho cinco irmãos Afim de dar-lhes testemunho Dessas coisas Para que não venham também eles Para este lugar de tormento Abraão lhe retrucou Eles têm Moisés e os profetas Que os escutem Não meu pai Abraão Disse o rico Se alguns dos mortos For ter com eles Farão penitência Respondeu-lhe Abraão Se eles não ouvem a Moisés Nem aos profetas Também não acreditarão Ainda mesmo que algum dos mortos Ressuscite Lucas capítulo 16 Versículos 19 a 31 Parábola dos talentos O senhor age como um homem Que tendo de fazer longa viagem Fora de seu país Chamou os seus servidores E lhe entregou seus bens Depois de dar cinco talentos a um Dois a outro E um a outro A cada um segundo sua capacidade Partiu imediatamente Então o que recebeu cinco talentos Foi-se Negociou com aquele dinheiro E ganhou outros cinco O que recebera dois Ganhou do mesmo modo Outros tantos Mas o que apenas recebeu um Cavou um buraco na terra E aí escondeu o dinheiro de seu amo Passado longo tempo O amo daqueles servidores Voltou E os chamou A prestar contas Veio que recebera cinco talentos E lhe apresentou outros cinco Dizendo Senhor Entregaste-me cinco talentos Aqui estão Além desses Mais cinco Que ganhei Respondeu-lhe o amo Servidor bom e fiel Pois que foste fiel em pouca coisa Confiar-te-ei muitas outras Compartilha da alegria Do teu senhor O que recebera dois talentos Apresentou-se a seu turno E lhe disse Senhor Entregaste-me dois talentos Aqui estão Além desses Dois outros que ganhei O amo lhe respondeu Bom e fiel servidor Pois que foste fiel em pouca coisa Confiar-te-ei muitas outras Compartilha da alegria Do teu senhor Vem em seguido Que recebeu apenas um talento E disse Senhor Sei que és homem severo Que ceifas Aonde não semeaste E colhes de onde nada puseste Por isso Como te temia Escondi o teu talento na terra Aqui o tens Restitua o que te pertence O homem porém Lhe respondeu Servidor mal e preguiçoso Se sabias que ceifo Onde não semeei E colho onde nada coloquei Devias pôr o meu dinheiro Nas mãos dos banqueiros Afim de que regressando Eu tirasse com juros O que me pertence Tirem-lhe pois O talento que está com ele E deem-no ao que tem dez talentos Porquanto dar-se-á A todos os que já tem E esses ficarão Cumulados de bens Quanto aquele que nada tem Tirar-se-lhe-á Mesmo o que pareça ter E seja esse servidor Inútil Lançado nas trevas Exteriores Onde haverá Prantos e Anjos de dentes Mateus capítulo 25 Versículos 14 a 30 Utilidade Providencial da riqueza Provas da riqueza E da miséria Se a riqueza houvesse De constituir obstáculo absoluto A salvação dos que a possuem Conforme se poderia deduzir De certas palavras de Jesus Interpretadas segundo a letra E não conforme o Espírito Deus que a concede Teria posto na mãos de Augusto Um instrumento de perdição Sem apelação nenhuma Ideia que repugna a razão Sem dúvida A riqueza é uma prova Muito arriscada Mais perigosa do que a miséria Em virtude dos arrastamentos A que dá causa Pelas tentações que gera E pela fascinação que aperce É o supremo excitante do orgulho Do egoísmo E da vida sensual É o laço mais poderoso Que prende o homem à terra E lhe desvia do céu O pensamento Produz tal vertigem Que muitas vezes Aquele que passa da miséria É a riqueza Esquece depressa Sua primeira condição Os que correram É a paz Os que o ajudaram É a paz Insensível Egoísta Mas pelo fato De a riqueza Tornar difícil A jornada Significa que A torna impossível E não possa vir A ser um meio De salvação Nas mãos Daquele que sabe Servir-se dela Como certos venenos Podem restituir A saúde Se empregados A propósito E com discernimento Quando Jesus disse Ao jovem Que o interrogava Sobre os meios De ganhar a vida eterna Desfaze-te De todos os teus bens E segue-me Não pretende Estabelecer Como princípio absoluto Que cada um Deva despojar-se Do que possui E que a salvação Só se obtém Por esse preço Mas apenas mostrar Que o apego Aos bens terrenos É um obstáculo A salvação Aquele jovem Com efeito Se julgava Quite Porque observava Certos mandamentos No entanto Recuava A ideia De abandonar Seus bens Seu desejo De conquistar A vida eterna Não chegava Até esse sacrifício O que Jesus Lhe propunha Era uma prova Decisiva Destinada A descobrir O âmago De seu pensamento Ele podia Sem dúvida Ser um homem Perfeitamente Honesto Na opinião Do mundo Não causar Dano a ninguém Não maldizer O próximo Não ser vão Nem orgulhoso Honrar Seu pai E sua mãe Mas não tinha Verdadeira caridade Pois sua virtude Não chegava Até a abnegação Foi isso Que quis Jesus demonstrar Era uma aplicação Do princípio Fora da caridade Não há salvação A consequência Dessas palavras Tomadas em sua Acepção rigorosa Seria a abolição Da riqueza Como prejudicial A felicidade futura E como causa De uma imensidade De males na terra Seria além disso A condenação Do trabalho Que a pode Proporcionar Consequência absurda Que reconduziria O homem A vida selvagem E que por isso mesmo Estaria em contradição Com a lei do progresso Que é a lei de Deus Se a riqueza É a fonte De tantos males Se exaceba Tanto As más paixões Se provoca Mesmo Tantos crimes Não é a ela Que devemos Inculpar Mas ao homem Que dela Abusa Como de todos Os dons De Deus Pelo abuso Ele torna Pernicioso O que poderia Ser de maior Utilidade É a consequência Do estado De inferioridade Do mundo Terrestre Se a riqueza Só produzisse Males Deus Não a teria Posto na terra Compete ao homem Fazer Produzir o bem Não é Um elemento Direto De progresso Moral É Sem contestação Um poderoso Elemento De progresso Intelectual Com efeito O homem Tem por missão Trabalhar Pela melhoria Material do globo Cabe-lhe Desbravá-lo Saneá-lo Dispô-lo Para receber Um dia Toda a população Que sua extensão Comporta Para alimentar A população Que cresce É preciso Aumentar A produção Se a produção Em um país É insuficiente Será necessário Buscá-la fora Por isso mesmo As relações Entre os povos Constituem Uma necessidade Afim de torná-las Mais fáceis É preciso Destruir Os obstáculos Materiais Que os separam E tornar Mais rápidas As comunicações Para trabalhos Que são obra Dos séculos O homem Teve de extrair Os materiais Até as entranhas Da terra Procurou Na ciência Os meios De hoje Executar Com maior Segurança E rapidez Mas para os realizar Precisa de recursos A necessidade O levou A criar a riqueza Como fez Descobrir a ciência A atividade Imposta Por esses mesmos Trabalhos Amplia E desenvolve A sua inteligência E essa inteligência Que ele concentra Primeiro Na satisfação Das necessidades Materiais O ajudará Mais tarde A compreender As grandes verdades Morais Sendo a riqueza O principal Meio de execução Sem ela Deixará De haver Grandes trabalhos Não mais haverá Atividades Nem estímulos Nem pesquisas É pois Com razão Que a riqueza É considerada Elemento De progresso Desigualdade Das riquezas A desigualdade Das riquezas É um dos problemas Que inutilmente Se procurará Resolver Desde que se considere Apenas a vida Atual A primeira questão Que se apresenta É esta Por que nem todos Os homens São igualmente Ricos Não são Por uma razão Muito simples Por não serem Igualmente Inteligentes Ativos E laboriosos Para adquirir Nem sóbrios E previdentes Para conservar É aliás Ponto matematicamente Demonstrado Que a riqueza Repartida Com igualdade Daria a cada um Parcela mínima E insuficiente Que supondo-se Efetuar Dessa divisão O equilíbrio Estaria desfeito Em pouco tempo Pela diversidade Dos caracteres E das aptidões Que supondo-a Possível e durável Tendo cada um Somente Com que viver O resultado Seria O aniquilamento De todos os grandes Trabalhos Que concorrem Para o progresso E para o bem-estar Da humanidade Que admitindo Que ela desse A cada um O necessário Já não haveria O aguilhão Que impede Os homens As grandes Descobertas E aos empreendimentos Úteis Se Deus A concentra Em certos pontos É para daí Se expanda Em quantidade Suficiente De acordo Com as necessidades Admitindo isso Pergunta-se Por que Deus A concede A certas pessoas Incapazes De fazê-la Frutificar Para o bem De todos Ainda aí Está uma prova De sabedoria E da bondade De Deus Dando ao homem O livre-arbítrio Quis Deus Que ele Chegasse Por experiência Própria A distinguir O bem Do mal E que a prática Do bem Resultasse De seus esforços E de sua vontade O homem Não deve ser Conduzido fatalmente Ao bem Nem ao mal Sem o que Não passaria De instrumento Passivo E irresponsável Como os animais A riqueza É um meio De o experimentar Moralmente Mas como é Ao mesmo tempo Poderoso meio De ação Para o progresso Deus não quer Que ela permaneça Longo tempo Improdutiva Razão pela qual Ele incessantemente A desloca Cada um Tem de possuí-la Para se exercitar Em utilizá-la E demonstrar Que o uso Sabe fazer Dela Como porém É materialmente Impossível Que todas As pessoas A possuam Ao mesmo tempo E além disso Que se todos A possuíssem Ninguém Trabalharia Comprometendo assim O melhoramento Do globo Cada um A possui Por sua vez Quem não A tem hoje Já a teve Ou terá Noutra existência Quem a tem agora Talvez Não a tenha amanhã Há ricos E pobres Porque sendo Deus justo Cada um Deve trabalhar Por sua vez Para uns A pobreza É a prova Da paciência E resignação Para outros A riqueza É a prova Da caridade E da abnegação É de lamentar-se Com razão O péssimo hábito Que algumas pessoas Fazem de suas riquezas As ignóbeis Paixões Que a cobiça Provoca Perguntando-se Se Deus Será justo Dando riqueza A tais criaturas É certo Que se o homem Tivesse Uma única existência Nada justificaria Semelhante Repartição Dos bens Na terra Se entretanto Em vez de levarmos Em conta Apenas a vida Atual Considerarmos O conjunto Das existências Veremos Que tudo Se equilibra Com justiça O pobre Não tem assim Motivo algum Para acusar A providência Nem para invejar Os ricos Como estes Não tem razão Para se vangloriar Do que possuem Se abusam Não será Por decretos Ou leis sumárias Que se remediará Ao mal As leis Podem mudar Momentaneamente O exterior Mas não conseguem Mudar o coração É por isso Que tem duração Temporária E são quase sempre Seguidas De uma reação Mais desenfreada A fonte A fonte do mal E deixa O dar e deixa O partir Goza ele Enquanto aqui Permanece Desde porém Que é forçado A abandonar Tudo isso Não tem a posse real De suas riquezas Mas simplesmente O uso fruto O que possui Que possui ele Então Nada do que é Do uso Do corpo Tudo O que é Do uso Da alma A inteligência Os conhecimentos As qualidades Morais Isso é o que ele Traz e leva Consigo O que ninguém Lhe pode Arrebatar O que lhe será De muito mais Utilidade No outro mundo Do que neste Depende dele Ser mais rico Ao partir Do que ao chegar Porque daquilo Que tiver adquirido Em bem Resultará A sua posição Futura Quando um homem Vai a um país Distante Constitui a sua Bagagem de objetos Utilizáveis Neste país Não se preocupa Com os que ali Lhe seriam Inúteis Procedei do mesmo Modo Com relação A vida futura E fazei provisão De tudo Quanto ali Vos possais Servir Ao viajante Que chega A um albergue Lhe é oferecido Bom alojamento Desde que o possa Pagar A outro De recursos Mais modestos Toca um Menos agradável Quanto ao que Nada tenha De seu Vai dormir Sobre a palha Assim acontece Com o homem A sua chegada No mundo dos espíritos Seu lugar ali Está subordinado Os seus Averes Não será Todavia Com o seu Ouro Que ele O pagará Ninguém Lhe perguntará Quanto Tinhas na terra Que posição Ocupavas Era príncipe O operário Conquistam Conquistam Onde será Onde será Tratado De acordo Com os Teus Averes Pascal Genebra 1860 Os bens Da terra Pertencem a Deus Que os Distribui A vontade Não sendo O homem Senão O uso Frutuário O administrador Mais ou menos Íntegro E inteligente Desses bens Tanto eles Não constituem Propriedade Individual Do homem Que Deus Anula Frequentemente Todas as Previsões O que faz A riqueza Escapar Daquele Que se julga Com os melhores Títulos Para possuí-la Diriais Talvez Que isso Se aplica Aos bens Hereditários Porém Não relativamente Aos que são Adquiridos Pelo trabalho Sem dúvida Alguma Se há Riquezas Legítimas São essas Últimas Quando adquiridas Honestamente Visto que Uma propriedade Só é Legitimamente Adquirida Quando Da sua Aquisição Não resulta Dano Para ninguém Serão Pedidas Contas Até mesmo De um único Centavo Mal ganho Isto é Com prejuízo De outrem Mas pelo fato De um homem Dever a si próprio A riqueza Que possua Seguir-se-á Que ao morrer Lhe resulte Alguma vantagem Desse fato As precauções Que ele toma Para transmiti-la A seus descendentes Não são inúteis Muitas vezes Ora Se Deus Não quiser Que ela lhe Seja transmitida Nada prevalecerá Contra a sua vontade O homem Poderá usar E abusar De seus haveres Durante a vida Sem ter de prestar Contas Não Ao permitir-lhe Que os Adquirisse É possível Que Deus Tivesse em vista Com recompensar-lhe No curso Da existência atual Os esforços A coragem A perseverança Se porém Ele só Utilizou Na satisfação Dos seus sentidos Ou do seu orgulho Se tais haveres Se tornaram Causa de falência Em suas mãos Seria melhor Não os ter possuído Visto que perde De um lado O que ganhou Do outro Anulando O mérito De seu trabalho Quando deixar a terra Deus lhe dirá Que já recebeu A sua recompensa M. Espírito protetor Bruxelas 1861 Emprego da riqueza Não podeis servir A Deus e a mamô Guardai bem isso Vós a quem O amor do ouro Domina Vós que venderias A alma Para possuir Tesouros Porque eles Permitem Que vos eleveis Acima dos outros Homens E vos proporcionam O gozo Das paixões Não Não podeis servir A Deus e a mamô Se pois sentis Vossa alma Dominada Pelas cobiças Da carne Apressai-vos Em aleijar O julgo Que vos oprime Porque Deus Justo e severo Vos dirá Que fizeste Econo infiel Dos bens Que te confiei Esse poderoso Móvel De boas obras O empregaste Exclusivamente Na tua satisfação Pessoal Qual então O melhor emprego Que se pode dar A riqueza Procurai Nessas palavras Amai-vos Uns aos outros A solução Do problema Aí está o segredo Do bom emprego Das riquezas Aquele que se acha Animado Do amor Do próximo Tem aí Traçada Toda a sua Linha de conduta O emprego Que agrada A Deus É a caridade Não essa caridade Fria e egoísta Que consiste Em espalhar Ao redor de si O supérfluo De uma existência Dourada Mas a caridade Plena de amor Que procura O infeliz E o erque Sem humilhá-lo Rico Dá do seu Supérfluo Faze mais Dá um pouco Do que te é Necessário Porque o que De que necessitas Ainda é supérfluo Mas dá com sabedoria Não repilas O que se queixa Com medo De seres enganado Vai às origens Do mal Alivia primeiro Em seguida Informa-te E vê Se o trabalho Os conselhos Mesmo a afeição Não serão mais eficazes Do que a tua esmola Espalha em torno De ti Em abundância O amor de Deus O amor do trabalho O amor do próximo Coloca tuas riquezas Sobre uma base Que nunca te faltará Que te trará Grandes lucros As boas obras A riqueza Da inteligência Deve te servir Como a do outro Espalha A tua volta Os tesouros Da instrução Derrama Sobre teus irmãos Os tesouros Do teu amor E eles frutificarão Cheverius Bordeaux 1861 Quando considero A brevidade Da vida Impressiona-me Dolorosamente A incessante Preocupação De que é Para vós Objeto O bem-estar Material Ao passo Que dais Tão pouca Importância Ao vosso Aperfeiçoamento Moral A que consagrais Pouco Ou nenhum Tempo E que no entanto É o que importa Para a eternidade Dir-se-ia Diante da atividade Que desenvolveis Tratar-se De uma questão Do mais alto Interesse Para a humanidade Quando não Se trata Na maioria Dos casos Se não De vós Pordes Em condições De satisfazer A necessidades Exageradas A vaidade Ou de vos Entregardes A excessos Quanta aflição Inquietações E tormentos Cada um Se impõe Quantas noites De insônia Para aumentar Uma fortuna Muitas vezes Mais que suficiente Por cúmulo Da cegueira Não é raro Se encontrem Pessoas escravizadas A penosos trabalhos Pelo amor Imoderado Da riqueza E dos gozos Que ela proporciona A se vangloriarem De viver Numa existência Dita de sacrifício E mérito Como se Trabalhassem Para os outros E não Para si mesmas Insensatos Credes Estonre Então realmente Que vos serão Levados em conta Os cuidados E esforços Que dependeis Movidos Pelo egoísmo Pela culpidez Ou pelo orgulho Enquanto Negligenciais Vosso futuro Assim como Os deveres Que a solidariedade Fraterna Impõe a todos Os que gozam Das vantagens Da vida social Pensastes Apenas No vosso corpo Seu bem-estar Seus prazeres Foram objeto Exclusivo Da vossa solicitude Egoísta Por ele Que morre Desprezastes O vosso espírito Que viverá sempre Por isso mesmo Esse senhor Tão mimado E acariciado Se tornou O vosso tirano Comanda O vosso espírito Que se constitui O seu escravo Seria esse O objetivo Da vida Que o senhor Vos concedeu Um espírito Protetor Cracóvia 1861 Sendo o homem O depositário O administrador Dos bens Que Deus Lhe pôs Nas mãos Ser-lhe-ão Pedidas Severas contas Do emprego Que ele Lhes Haja dado Em virtude Do seu livre Arbítrio O mau uso Consiste Em os aplicar Exclusivamente Na sua satisfação Pessoal Ao contrário O emprego É bom Todas as vezes Que deles Resulta um bem Qualquer Para outrem O mérito É proporcional Ao sacrifício Que a criatura Se impõe A beneficência É apenas um modo De empregar-se A riqueza Ela alivia A miséria atual Aplaca a fome Preserva do frio E proporciona Abrigo A quem não tem Há porém Um dever Igualmente Imperioso E meritório O de prevenir A miséria Esta é a missão Das grandes fortunas Mediante os trabalhos De todo gênero Que com elas Se podem executar E mesmo tirando O legítimo proveito Desses trabalhos O bem Não deixaria De existir Porque o trabalho Desenvolve A inteligência E enaltece A dignidade Do homem Sem precioso De poder dizer Que ganha O pão que come Ao passo Que as mola Humilha E degrada A riqueza Concentrada Em uma só mão Deve ser Qual fonte De água viva Que espalha A fecundidade E o bem-estar A sua volta Ó vós Ricos Que a empregar De segundo As vistas Do Senhor O vosso coração Será o primeiro A descedentar-se Nessa fonte Bem-fazeja Já nesta vida Fluireis Os inefáveis Gozos da alma Em vez dos gozos Materiais Do egoísta Que deixam Vazio o coração Vossos nomes Serão benditos Na terra E quando a deixardes O soberano Senhor Vos dirá Como na parábola Dos talentos Bom e fiel servo Entra Na alegria Do teu Senhor Nessa parábola O servidor Que enterrou O dinheiro Que lhe fora confiado Não é a imagem Dos avarentos Em cujas mãos A riqueza Se conserva Improdutiva Se entretanto Jesus fala Principalmente De esmolas É que naquele tempo E no país Em que ele vivia Não se conheciam Os trabalhos Que as artes E a indústria Criaram depois E nas quais As riquezas Podem ser aplicadas Utilmente Para o bem geral A todos os que podem dar Pouco ou muito Direi Dá esmola Quando for preciso Mas tanto Quanto possível Convertei-a Em salário Afim de que aquele Que a receba Não se envergonhe dela Fenelon Argel 1860 Desprendimento Dos bens terrenos Venham Venham Meus irmãos Meus amigos Trazer-vos O meu óbulo Afim de vos ajudar A avançar Com desassombro Pela senda Do aperfeiçoamento Em que entrastes Nós Nos devemos Uns aos outros A regeneração Só será possível Mediante a união Sincera e fraternal Entre os espíritos E os encarnados O amor Aos bens terrenos É um dos mais fortes Entraves ao vosso Adiantamento moral E espiritual Pelo apego A posse De tais bens Destruís As vossas Faculdades De amar Ao aplicá-las Todas As coisas Materiais Sede sinceros A riqueza Proporciona Uma felicidade Sem mescla Quando Vossos cofres Estão cheios Não há sempre Um vazio No vosso coração No fundo Dessa cesta De flores Não há sempre Um réptil A ocultar-se Compreendo a satisfação Bem justa Aliás Que experimenta o homem Que por meio De trabalho honrado E assido Ganhou uma fortuna Mas dessa satisfação Muito natural E que Deus Aprova Há um apego Que absorve Todos os outros Sentimentos E paralisa Os impulsos Do coração Vai grande Distância Tão grande Quanto a que separa Prodigalidade Excessiva Da sorte Da avareza Dois vícios Entre os quais Deus colocou A caridade Santa E salutar Virtude Que ensina o rico A dar Sem ostentação Para que o pobre Receba Sem baixeza Quero a fortuna Vos tenha Vindo Da vossa Família Quero a tenhais Ganhado Com o vosso Trabalho Há uma coisa Que não deveis Esquecer Jamais É que tudo Vem de Deus Tudo Retorna a Deus Nada Vos pertence Na terra Nem mesmo O vosso Pobre corpo A morte Vos despoja Dele Como de todos Os bens Materiais Sois depositários E não proprietários Não vos iludais Deus vos emprestou Tendes que lhes restituir E ele vos empresta Com a condição De que o supérfluo Pelo menos Reverta em favor Dos que não tem Sequer o necessário Um dos vossos amigos Vos empresta Certa quantia Por pouco honesto Que sejais Fazeis questão De restituí-la Escrupulosamente E lhe ficais Agradecido Pois bem Essa é a posição De todo homem rico Deus é o amigo celestial Que lhe emprestou A riqueza Ele não pede Para si Mais do que o amor E o reconhecimento Do rico Exigindo deste Porém Que por sua vez Dê aos pobres Visto Que são seus filhos Tanto quanto ele Os bens Que Deus Vos confiou Despertam Em vossos Corações Ardentes E desvarada Cobiça Já pensastes Quando vos apegais Imoderadamente A uma riqueza Perecível E passageira Como vós Mesmos Que um dia Tereis De prestar Contas ao Senhor Daquilo que vos Veio dele Esqueceis Que pela riqueza Vos revestistes Do caráter Sagrado De ministros Da caridade Na terra Para serdes Os seus Dispensadores Inteligentes Quando usais Somente Em vosso proveito Aquilo que vos Foi confiado Que sois Então Depositários Infiéis Que resulta Desse esquecimento Voluntário Dos vossos Deveres A morte Inflexível Inexorável Rasga O véu Sob o qual Os ocultáveis E vos força A prestar Contas ao amigo Que vos favorecera E que nesse momento Enverga Diante de vós A toga Do juiz É em vão Que procurais Eludir-vos Na terra Colorindo Com o nome Da virtude O que muitas Vezes Não passa De egoísmo Em vão Chamais Economia E previdência Ao que é Apenas Cupidez E avareza Ou Generosidade Ao que não Passa De prodigalidade Em proveito Vosso Um pai De família Por exemplo Se abstém De praticar A caridade Economizando Amontoando O ouro Para dizer E deixar Aos filhos A maior soma Possível De bens E evitar Que caiam Na miséria É muito Justo E paternal Convenho E ninguém Pode censurar Mas será Esse O único motivo Que o guia Não será Muitas vezes Um compromisso Com a consciência Para justificar Aos seus próprios olhos E aos olhos Do mundo Seu apego Pessoal Aos bens Terrenos Contudo Mesmo admitindo Que o amor Paternal Seja a única razão A que ele obedece Será isso O motivo Para que esqueça Seus irmãos Perante Deus Desde que já Tenha o supérfluo Deixará os filhos Na miséria Por lhes restar Um pouco menos Desse supérfluo Não será Dar a eles Uma lição De egoísmo E endurecer Os corações Não será Sufocar neles O amor Ao próximo Pais E mães Em se dizem Grande erro Se credes Que desse modo Conquistais Maior afeição Dos vossos filhos Ensinando-lhes A ser Egoísta Para com os outros Ensinai-lhes A ser Para com vós Mesmos É comum Ouvir-se dizer De um homem Que trabalhou muito E acumulou bens Com o suor Do seu rosto Que quando o dinheiro É ganho Melhor Se reconhece O seu valor Nada É mais Verdadeiro Pois bem Que esse homem Pratique a caridade Dentro de suas Possibilidades Já que declara Conhecer Todo o valor Do dinheiro E maior Será O seu merecimento Do que O daquele Que nascido Na abundância Ignora as rudes Fadigas Do trabalho Ao contrário Se esse homem Que se recorda Das suas aflições Das suas labutas For egoísta Duro Para com os pobres Tornar-se-á Bem mais culpado Do que o outro Visto que Quanto melhor Cada um Se conhece Por si mesmo As dores Ocultas Da miséria Tanto maior Será O seu dever De aliviá-la Nos outros Infelizmente No homem Que possui Bens de fortuna Há um sentimento Tão forte Quanto o apego Aos mesmos Bens É o orgulho Não é raro Ver seu novo Rico Atordoar O infeliz Que implora Sua assistência Com a narrativa De seus trabalhos E suas habilidades Em vez de ajudá-lo E acabar dizendo Faça O que eu fiz Segundo Está convencido A bondade De Deus Não entra Por coisa alguma Na obtenção Da riqueza Que amealhou Cabendo apenas A ele O mérito De a possuir O orgulho Lhe põe Sobre os olhos Uma venda E lhe tapa Os ouvidos Apesar De toda Sua inteligência E de toda Sua aptidão Não compreende Que com uma só Palavra Deus o pode Lançar Por terra Esbanjar A riqueza Não é Demonstrar Desprendimento Dos bens Terrenos É descaso E indiferença Como depositário Desses bens O homem Não tem o direito De os Delapidar Nem de os Confiscar Em seu proveito Prodigalidade Não é Generosidade É muitas vezes Uma forma De egoísmo Alguém Que esbanje As mancheias O ouro De que disponha Para satisfazer A uma fantasia Talvez Não dê Um centavo Para prestar O serviço O desapego Aos bens Terrenos Consiste Em apreciar A riqueza Em seu justo Valor Em saber Servir-se dela Em benefício Dos outros E não apenas Em benefício Próprio Em não sacrificar Por ela Os interesses Da vida futura Em perdê-la Sem murmurar Caso Caso Apraza Destituir O que Vos Tirou Resistir Com coragem Ao abatimento Ao desespero Que vos Paralisam As forças Quando Deus Se apega 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 aos Bens Terrenos É como A criança Que só Vê o Momento Presente O que Dele Se desprende É como O adulto Que vê As coisas Mais importantes Por compreender Essas palavras Proféticas Do salvador O meu reino Não é deste Mundo O senhor Não ordena Ninguém Que se Dispoje Do que Possua Condenando Assim A uma Mendicidade Voluntária Por quanto Quem assim Agisse Tornasse Uma carga Para a sociedade Proceder Desse modo Seria Compreender Mal O desprendimento Dos bens Terrenos Um egoísmo De outro Gênero Porque Seria O indivíduo Eximir-se Da responsabilidade Que a riqueza Fez pesar Sobre aquele Que a possui Deus A concede A quem Bem Lhe aprover Afim De que Seja Administrada Em proveito De todos O rico Tem pois Uma missão Que ele pode Embelezar E tornar Proveitosa A si mesmo Rejeitar A riqueza Quando Deus Vola a dar É renunciar Aos benefícios Do bem Que se pode Fazer Administrando-a Com sabedoria Saber Passar Sem ela Quando não A tem Saber Empregá-la Utilmente Quando a possui Saber Sacrificá-la Quando necessário É agir De acordo Com os Designos Do Senhor Diga Pois Aquele Em cujas Mãos Vem a cair O que no mundo Tudo se chama Uma boa fortuna Meu Deus Tu me destinaste Um novo encargo Dá-me a força De desempenhá-lo Segundo a tua Santa vontade Aí tendes Meus amigos O que eu queria Vos ensinar Acerca do Desprendimento Dos bens terrenos Resumirei O que expus Dizendo Sabei-vos Contentar Com pouco Se sois Pobres Não invejeis Os ricos Porque a riqueza Não é necessária A felicidade Se sois Ricos Não esqueçais Que esses bens Apenas Vos estão Confiados E que deveis Justificar O emprego Que lhe derdes Como se prestasseis Conta De uma tutela Não sejais Depositário Infiel Utilizando-os Unicamente Na satisfação Do vosso orgulho E da vossa Sensualidade Não vos julgueis Com o direito De dispor Em vosso Exclusivo Proveito Daquilo que não Passa de um Empréstimo E não De uma doação Se não Sabéis Restituir Não tendes O direito De pedir E lembrai-vos De que aquele Que dá aos pobres Sauda A dívida Que contraiu Com Deus Lacordaire Constantini 1863 Transmissão Da riqueza O princípio Segundo o qual O homem Apenas depositário Da fortuna De que Deus Lhe permite gozar Durante a vida Tira-lhe O direito De transmiti-la Aos seus descendentes O homem O homem pode Perfeitamente Transmitir Por sua morte Aquilo De que gozou Durante a vida Porque o efeito Desse direito Está subordinado Sempre à vontade De Deus Que pode Quando quiser Impedir Os descendentes De usufruí-la Não é outra Razão Pela qual Desmoronam Fortunas Que parecem Solidamente Constituídas A vontade Do homem Para conservar Na mão De seus descendentes A fortuna Que possua É pois Impotente O que não O priva Entretanto Do direito De transmitir O empréstimo Que recebeu Uma vez Que Deus Pode retirá-lo Quando o julgue Coveniente São Luís Paris 1860 Santa